A intenção parece ser pegar os emocionados Olha a cor do mapa, cara Olha a cor do mapa O que aconteceu aqui? O pessoal está dizendo que a dinâmica na realidade está mais 15 E a Uber está pagando 3,75 Não tenho essa impressão, tá? Não tenho essa impressão A impressão que eu tenho é que eles realmente estão tentando Estão tentando botar na cabeça do motorista de alguma forma Que a gente não entende bem qual é que é Mas é no psicológico, tá? Estão tentando ali, ó Está com a dinâmica explodindo lá Olha a cor do mapa, que lindo, que maravilhoso Vamos para lá Obviamente não vai pegar os motoristas ou grande parte deles Uma pouca quantidade pode ser que caia nessa onda aí Mas eu acho que a maioria, sem a mínima chance Sem a mínima chance, tá? O que eles fizeram, na verdade, eles só colocaram o valor que tiver máximo no mapa Quando tiver dinâmico, né? O valor máximo aqui no caso 3,75 Vai estar com a cor como se fosse mais 15 aqui para nós Que é o máximo da dinâmica Ou seja, vai estar sempre uma cor muito viva dentro do aplicativo Onde tiver maior a dinâmica naquele momento Não vai ter nada a ver Vamos supor que se for mais 15 a cor ia ser a mesma Simplesmente o pico da dinâmica vai ser quando vai estar mais colorido Como eu disse, a gente não sabe porquê Mas deve fazer algum sentido para eles para enrolar o motorista É, deve ser isso Não faz sentido nenhum E a gente sabe que cada vez mais eles têm feito modificações a ponto de nos enrolar E a gente, nesse momento, só cabe esperar pela regulamentação e ver o que vai acontecer Porque cada vez mais a gente está vendo eles ferrarem os motoristas Eles excluírem motoristas Eles fazerem modificações Eles não pagarem Aí essa semana teve um rapaz que fez uma corrida com parada Para outra cidade mais distante E simplesmente eles pegaram e tiraram Depois teve uma parada Eles se acertaram entre eles ali Que ia ter a parada E o rapaz ia ficar esperando uma hora Ele disse, não, tudo bem, espero e tal Foi modificado pelo aplicativo do passageiro Pelo aplicativo do passageiro Esse retorno E depois de uma hora que o passageiro estava fazendo Ele tinha que fazer Ele voltou Pelo que eu entendi era uma cidade que não tinha Não tinha muito veículo de aplicativo ali para a pessoa voltar Então a corrida deu 400 e poucos reais para o passageiro O motorista ficou com 298 Foi 150 quilômetros Alguma coisa assim Não me lembro bem o que é Eu sei que depois de um dia O aplicativo mandou mensagem para o motorista Dizendo que retirou o valor da volta Por reclamação do passageiro que não fez a volta Mas foi modificado no aplicativo do passageiro Entendeu? Do passageiro Ele que modificou e está tudo certo Então tipo assim É umas coisas ridículas, desnecessárias O motorista sabia onde morava Por acaso era vizinho do cara Inclusive Ia atrás dele lá para conversar Mas a gente falou para ele Não vai atrás Não vai atrás Espera Entra em contato com o aplicativo Que isso deve ser coisa do aplicativo Ou seja Aparentemente o aplicativo está fazendo essas sacanagens O aplicativo está fazendo essas sacanagens Não se sabe por que Qual é a intenção Tá bom? E daí ele disse Olha eu estou registrando o BO E vou atrás do passageiro Porque eu conheço Onde ele mora É praticamente meu vizinho O que o aplicativo fez? O que o Uber fez? Devolveu o dinheiro da corrida inteira para o motorista Ou seja Primeiro a gente acha sempre Que é o passageiro Que está aprontando Aparentemente não é só o passageiro O aplicativo também está aprontando O aplicativo também está entendendo Sozinho Que aquilo ali não faz sentido Não faz sentido Alguém colocar uma parada De uma hora aqui E o motorista voltar Não Está errado isso aqui Vamos tirar o dinheiro do motorista E deu Então tipo assim Está bem complicado Está bem difícil Está bem difícil E os aplicativos estão precisando de regras Porque eles trabalharam com as regras Que eles querem Está só complicando a nossa vida Eles não estão sendo justos Estão sendo totalmente injustos Com os motoristas O tempo todo O tempo inteiro Então está bem complicado Foram os problemas que nós já temos Há muito tempo Briga com o passageiro Frequente O passageiro inventando História do nosso respeito Pega a cara dos motoristas E coloca 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 em rede social Dizendo que fez e aconteceu Muitas vezes não fez Nem o vídeo ali Que está lá no meu Instagram Vai lá inclusive Arroba Rovian.cavalo Lá no Instagram O vídeo daquela menina ali Que não quis pagar a corrida E estava dizendo que o motorista Deu nela e tal Um monte de coisa Então tipo assim Cara Está muito complicado esse trampo A verdade é que está muito complicado Está muito complicado E eu acho que muitos de nós Por mais que gostem Da dinâmica do trabalho Está afim de abandonar isso aqui O que eu mais tenho visto É isso assim E eu sou um deles também Eu estou com vontade Realmente estou Estou irritado E não é porque eu não gosto É porque é uma briga constante Com o aplicativo o tempo todo Para te conseguir fazer Algum valor decente Tipo Tu fica nervoso Tu fica irritado Né A chance de tu te incomodar No trânsito De tu brigar De tu bater o carro É muita coisa É muita coisa Esse radar de viagem Desgraçado que veio Essa dinâmica picolé Que não presta Que tu vê que não toca direito Que tu vê que tu é enganado O tempo todo Está complicado Está muito difícil E cada modificação Uma besteira diferente Que nessa aqui Cada modificação Uma besteira diferente Que nessa aqui Inclusive Deixa eu mostrar Para vocês aqui É uma reportagem Que saiu ontem No Porto Alegre 24 horas Dá uma olhada Nessa situação Que aconteceu Com esse senhor aqui Não foi aqui Foi nos Estados Unidos Uma passageira Simplesmente tirou A vida dele Porque achou Que ele estava Alterando o trajeto Sem sentido nenhum Entendeu A passageira sacou E deu Vou ler um pouquinho Para vocês aqui Para vocês ficarem por dentro E entenderem Que não é só aqui Que os absurdos acontecem Aqui o aplicativo Faz mais absurdo Com a gente Mas o problema Com passageiros Existem em todos Os lugares do mundo Eita Propaganda de tudo Tu abre essas coisas Aqui é propaganda 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 Acabei de fazer uma cagada Acabei de fazer uma cagada Entrei em outra coisa Propaganda 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 Enfim Vamos ver se eu consigo Aqui agora Vamos ver se eu vou conseguir ler Cadê Cadê Passageiro é preso Após matar Motorista de aplicativo Por achar que ele estava A sequestr Né Vamos tentar evitar as palavras Segundo a polícia Investigação não sustenta Que tenha ocorrido Sequestra ou desvio De destino Caso aconteceu no Texas Nos Estados Unidos Uma mulher de 48 anos Foi detida Após o assassino De um motorista De aplicativo Em El Paso, Texas Nos Estados Unidos Segundo informações Na NBC News Poeb Copas Que é o nome da mulher Que estava no banco de trás Sacou e disparou Né Alegando acreditar Que estava sendo sequência Por Daniel Pedro Garcia Por acreditar Que estava sendo Não quer dizer Que ela estava Realmente De acordo com a polícia local A passageira Supôs Erroneamente Que o motorista Estava seguindo em direção ao México Ao ver a placa De inscrição Juárez México Que se encontra Do outro lado da fronteira Em El Paso Após os disparos Né O carro colidiu Com uma barreira de proteção lateral Ou seja Ela supôs Quantos passageiros Supôs 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 Supuseram Sei lá como é que passa a palavra Quantos sempre acharam Entendeu Que a gente Que muitos motoristas de nós aqui Estávamos tentando É Atentando contra a vida delas Com cheiro de gás Com golpe de gás E tudo mais Imagina se a pessoa É mais pirada Com mais problema E tem alguma coisa Nem que seja Uma arma branca Né Atinge o motorista Porque Supôs Que estava acontecendo Alguma coisa desse tipo Imagina só Cara O senhor aí Perdeu a vida Perdeu a vida Tipo A investigação Não encontrou evidências De que o sequestro Tenha ocorrido Ou de que Garcia Estivesse deseando Do trajeto Nem isso ele fez Nem deseado Do trajeto Ele estava Na realidade Segundo depoimento Obtido pela emissora A mulher afirmou Que estava indo Encontrar o namorado Em El Paso No entanto Após cometer O que ela fez Ela não entrou Em contato com a polícia Ou serviço de emergência Em vez disso Poebi tirou Uma foto da vítima E enviou para seu namorado Que foi encontrá-la Somente depois disso Ela chamou a emergência Não deu nem chance Do cara Do cara Ser resgatado Um pouquinho antes E quem sabe Isso faria muita diferença Para ele ficar Ficar bem O motorista foi socorrido Estava em estado grave Mas acabou Falecendo cinco dias Cinco dias Depois no hospital Em 21 de junho Poebi foi presa No mesmo dia Em que o homem Foi baleado Em 16 de junho E está sendo acusada De homi A gente sabe A fiança estabelecida De um milhão e meio De dólares Aproximadamente Sete milhões de reais Aqui essa parte Que eu fiquei Meio estranho A gente sabe Que nos Estados Unidos É muita E tem muita diferença De estado para estado Mas Para e pensa comigo Acabou Com a Com a Com a vida de alguém Né E existe um valor Que Que ela Que não vai acontecer Nada com ela Então esse é o valor Que custa Uma Uma vida por lá Tipo Sete milhões de reais Se a pessoa for rica Milionária Ela faz isso E paga E está tudo certo Está tudo em ordem Estranho né Pesado Bem pesado Enfim Queria mostrar Para vocês Notícias Para vocês Entenderem Que essas coisas Acontecem Podem acontecer Em tudo quanto é lugar E a gente Só cabe se cuidar Cada vez mais Tratar o passageiro Bem Deixar bem claro Para eles Né Que a gente Não tem maldade Nenhuma Para eles não Entenderem isso De forma alguma E não tem como Deixar claro Porque as pessoas Com problema na cabeça Elas estão aí O tempo todo Né E podendo fazer besteiras Que nem foi esse caso Absurdo Enfim Cada vez mais complicado Esse trampo E pelo jeito Não é só para nós Aqui no Brasil A nível mundial Pelo que se percebe A gente tem muito problema Aqui com o aplicativo Também Eu acho que nos outros lugares Às vezes não tem tanto problema Com o aplicativo E sim com o passageiros A gente aqui é muito Com o aplicativo Que a gente vê Que quer nos enrolar O tempo todo O que é pior ainda Um abraço para vocês Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Ativem a bosta do sino Estamos meio para baixo Estamos meio para baixo Com esse bando de coisa Que a gente fala E que a gente vê Mas Não tem como mudar Infelizmente Esperamos que a regulamentação Seja para alguma coisa Esperamos Um abraço Fui